Fala galera pessoal que curte o canal dicas e pescas hoje eu vim trazer uma novidade para vocês novidade não né uma dica né que até eu mostrei no vídeo passado do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal né ele falando sobre esse tipo de anzol né que vem com essa molinha molinha que é facilmente encontrada nessas canetas esferográficas ou então em isqueiros por aí você encontra muito fácil essas molinhas aí jogadas e tal até você tem alguma coisa guardada que tem uma molinha você pode utilizar tá é eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem essa montagem e daí o nosso joinha para o nosso amigo Ricardo da Rocha Leal que mandou aí aquelas dicas para gente aí no vídeo passado quem não viu vou deixar o link aí pessoal dá uma olhadinha tá bom para fazer isso aqui gente não tem muito segredo tá você pode usar em qualquer tipo de anzol onde você vai utilizar a massa tá a massa de pesca aí para ser utilizado em pesqueiro ou rio né ou até mesmo no caso até para água salgada para prender um camarão melhor né deixar um camarão bem mais firme também ou uma sardinha né uma risca é natural né fica bem legal tá então vou deixar esse aqui de lado esse aqui é um anzol chinu tá esse aqui eu acho se me engano é o número 6 tá mas você pode colocar é no anzol marucego né esse que tem a penada um pouco maior um chinu menor ou até no anzol wide cap né esses roubaleiros aí tal né para usar é para o peixe ser fisgado no canto da boca né então variado bom eu tenho uns aqui nos anzóis que eu já havia separado um anzol né para você utilizar aqui né no caso da dica para utilizar aqui na dica né mas eu vou mostrar o da caneta aqui também tá eu vou abrir aqui a caneta essa que você já não tem mais tinta não tem mais utilidade ou tá com algum defeitinho você pega abre a tampa e ó você vai encontrar aqui o seu anzol ou desculpa você vai encontrar aqui a molinha né aí que que você faz é no anzol que tem essa pernada mais longa você pode até utilizar ela tá vendo ela ficou certinha deu acabou que deu certinho aqui eu não preciso nem fazer nada tá aí o que que você faz você pega vê se ela passa pelo olhal se não passar beleza não tem problema nenhum você vai pela ponta dela aqui ó pela fisga e simplesmente introduz ó com cuidado para não se machucar ó passa toda a fisga ó aí pronto tá feito ok aí você põe a massa ou a sardinha ou camarão pasto agastricor se for nesse caso dessas riscas naturais que eu tô mencionando se for massa só faz o encher aqui de massa e de boa tá nos menores se for o caso você vai ter que cortar aí você usa aqui ó seu alicate de bico que tem esse corte o alicate de corte vai lá e corta um elozinho para ficar no tamanho mais ou menos da haste que nem no caso aqui ó pode ser também curto se você já tiver cortado e quer aproveitar aquele pedaço de mola não tem problema simplesmente você pega aquele pedacinho menor aqui assim ó eu tô com um pedacinho menor aqui ó não vou perder vou passar ele pelo pela pela fisga né do anzol para deixar ele no lugar onde eu possa fixar aí é a minha isca né ó tá vendo sempre deixar um pouquinho mais para trás e tal para deixar a fisga livre para o peixe poder ter o ataque o ataque e acabar se fisgando no menorzinho também ó tanto faz você vê se passa pelo pela pela cabeça do anzol aqui ó pelo olhar do anzol cadê pelo olhar o olhar do anzol né mas se não passar você vai por aqui ó pega essa parte aqui maior passa aqui ó e introduz tá feito não importa a largura dele importa a largura do do anzol nem nada tá vendo ó importante que ele fique aqui né e não tem problema se ele passar por aqui não tá gente que como vai estar o snap ou encastuado ou a linha ele não vai passar disso quando preso aqui o negócio é ele fixar a a sua isca natural por mais tempo tá então a ideia foi do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal claro que isso daqui que eu tô fazendo gente é comercializado isso aqui é no caso de você não encontrar é no mercado e você precisar fazer na hora aí tá gente você vai ter que se virar na hora para poder fazer aí o seu o seu anzol com mola para poder fixar aí a sua massa tá galera espero ter ajudado tá mais uma vez agradecer aí ao Ricardo da Rocha Leal por ter mandado a sua dica no vídeo passado né e eu aproveitar aqui para mostrar para vocês aí pessoal do canal que curte aí a nossas dicas e tal é sempre apoiando a gente sempre deixando aquele like legal tá para pessoal aí ficar inteirado no assunto ok então quem é inscrito deixa o like aí para gente quem não é inscrito se inscreva também deixa o seu like dá uma olhada em nossa página no Facebook dá uma olhada em nosso blog é também nossas plataformas como os app para celular para levar dicas de pescas para todo lugar e é isso aí galera um abraço tchau tchau tchau